O Hospital Clementino Fraga está com um alerta, atenção aí, é que a unidade está atendendo um número, muitos casos de HIV registrados, além da estatística anual, já esse ano. Deixa eu trazer a Anny Gomes com essa informação aqui, agora que preocupa, o HIV também mata. Deixa eu trazer aqui, vai lá. Os reflexos da pandemia já podem ser sentidos em todas as áreas, mas principalmente e até mesmo dentro do próprio ambiente da saúde. A gente está aqui no Complexo Hospitalar Clementino Fraga, que é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, para justamente trazer para você uma reflexão sobre essas outras doenças que podem estar aí, deixando de ser atendidas por causa da pandemia. Na verdade, eu vou conversar agora com o diretor da unidade, Dr. Fernando Chagas, não é nem o fato de deixar de ter o atendimento, mas deixar de ter a procura do paciente em busca desse atendimento, né, Dr. Fernando? É isso mesmo, é o que a gente chama de demanda reprimida. O que significa? Pacientes com algumas doenças como HIV, como tuberculose, como ranceníase, muitas vezes não buscaram os serviços, não buscaram muitas vezes até mesmo o diagnóstico, por medo do Covid, muitas vezes confundindo com até os sintomas das doenças gripais. Então, o que é que nós estamos enxergando agora? Um aumento significativo desses pacientes. Muitos já estavam em tratamento para as doenças e abandonaram, eles estão retornando agora. Quando a gente se debruça sobre os prontuários, a gente descobre pacientes em que a última consulta foi em dezembro de 2019, esse é o reflexo que é a chamada demanda reprimida. Então, estamos com um hospital lotado dos pacientes portadores de HIV que, inclusive, desenvolveram AIDS novamente. Porque uma coisa é você ter o vírus, mas quando você começa a tratar, você controla. Outra coisa é você desenvolver a doença, que é a forma da destruição da defesa do corpo, que é a AIDS que consome o organismo. E é o que nós estamos voltando a ver agora, pacientes com casos com quadros de AIDS propriamente dita, pacientes com tuberculose resistente, pacientes com lesões pulmonares avançadas, porque, infelizmente, diante do quadro da pandemia, ou não buscaram o serviço, ou ficaram por medo, ou por diversos outros motivos. E olha que o alerta é interessante nesse momento, porque no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, que foi em março agora desse ano, traz aí um comparativo dos anos de 2019 com 2020, foi o grande ano do surgimento da pandemia, e uma redução de 50% a 60% nos números detectados para essas doenças. Então, AIDS, tuberculose, mas isso daí pode não ser a realidade e o reflexo está aqui, o hospital lotado. Exatamente, é a questão da detecção, é até bom que é uma prestação de serviço esse momento nosso, porque a gente lança orientação para a população, buscarem o diagnóstico, o teste rápido para HIV, se tiverem com sintomas gripais, também acompanhamento para saber se realmente é uma doença gripal, se for muito arrastado, pode ser sintoma de tuberculose, procurar atendimento para investigar aquelas lesões de pele que não está sentindo dor, ou que está sentindo muita dor nos nervos, que pode ser ranceníase. Então, é importante buscar o diagnóstico, gente. Vamos aos postos, vamos aos postos de saúde, vamos fazer os testes, vamos tentar diagnosticar todos, porque dessa forma a gente quebra o ciclo de transmissão dessas doenças. O senhor falou aí um serviço muito importante, a porta de entrada é o PSF aí do seu bairro, mas o hospital é porta aberta, então se você quer ir em busca de algum teste, até de algum aconselhamento para tirar alguma dúvida em relação ao que você está sentindo e que pode ser uma dessas doenças, o hospital também tem esse serviço. A gente tem uns serviços de testagem, hepatite B, hepatite C, tuberculose, sífilis, mas lembrando também que esses mesmos testes estão presentes nas unidades básicas de saúde, então é importante buscar, é importante diagnosticar. Essas doenças diagnosticadas inicialmente, existem tratamentos específicos, que evitam que você evolua para uma forma grave, evolua para uma situação da doença que aumenta o risco de transmitir e aumenta também os problemas no seu corpo, no seu organismo. Esse é o recado geral, né, doutor Fernando? O alerta para a população para essa situação e o alerta para que você não deixe para depois e a qualquer sintoma já busque logo um atendimento para evitar a forma mais grave e até evoluir para o caso de uma morte. Exatamente isso. Temos até um programa, o PrEP, Proflaxia Pré-Exposição. Proflaxia significa você evitar pegar a doença. E nesse programa, para algumas populações que se expõem mais, por exemplo, profissionais do sexo, nós oferecemos medicamentos que evitam que a pessoa pegue o HIV. Então, é importante no caso do HIV testar, dando negativo. Se você, digamos, tem as práticas de risco, é importante buscar o programa. Aqui no Clementino nós oferecemos e passar a utilizar uma técnica, um programa que vai evitar que você se exponha ao vírus do HIV. Doutor Fernando, muito obrigada. Obrigado, Dani Gomes. Por isso que a gente aqui, ó, e um dado importante que a gente precisa saber, o Brasil é um dos países onde mais se concentra-se casos de AIDS, né? Onde os portadores não têm ciência, tá? Muitos portadores de AIDS podem até estar me assistindo agora e não têm ciência disso, tá? É preciso fazer um acompanhamento, sempre fazer exame, tá? Até porque o processo, né, o tempo que o vírus pode ficar incubado no corpo sem aparecer no exame é alto, chega-se há quase um ano, tá? Então a gente tem que se cuidar, né? É só Covid, não é só dengue que mata. Outras coisas também matam, viu? Tá certo? 12 horas e 21 minutos, 12 e 21! 12 horas e 21 minutos, 12 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 minutos